Falar da reunião que está acontecendo entre o ministro Pazuello e os governadores, né? E agora a gente vai ouvir um trecho dessa reunião sobre o plano de vacinação em que o governador de São Paulo, João Dória, questiona o ministro Pazuello sobre a compra dessa vacina. Vamos ouvir. O senhor ministério vai comprar a vacina Coronavac sendo aprovada pela Convisa, sim ou não, ministro? O senhor ministro, o senhor ministro, o senhor ministro, o senhor ministro, a todos os governadores quando a vacina do Butantan, porque não é Gustavo de São Paulo, sabe, não? Ela é do Butantan. Eu não sei por que o senhor fala tanto como se fosse Gustavo. Ela é do Butantan. O Butantan é o nosso aplicante de vacina do nosso país e é respeitado por isso. O Butantan, quando o ministro Pazuello tiver uma vacina registrada, nós avaliaremos a segunda e 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 segunda. Vamos chamar.